Fala, nação rubro-negra! Estamos aqui no meio do Campo 4, no Ninho do Urubu, para começar o Desafio dos Convocados. Isso mesmo, o Desafio dos Convocados. Thiago, o que é o Desafio dos Convocados? Júlia, vai ser o seguinte, vão ser três batidas aqui no escanteio, o famoso gol olímpico e também três bolas no travessão. Quem fizer mais pontos vai acabar sendo o campeão aqui do Desafio dos Convocados. E dos convocados, porque nós temos os nossos quatro meninos, os nossos garotos da base, que foram convocados para a Seleção Brasileira Sub-17. O primeiro que vai comentar aqui com a gente, Zé Wellington, por favor. Chega aí, Zé. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Hoje você só vai ficar de comentarista, mas você está preparado para isso? Igual o jogador, né? Sim, estou bem preparado. Hoje não posso participar com os meninos, porque eu estou com uma lesão no tornozelo, mas vou apoiar eles aí, zoar e tal. Vai narrar também, hein? É. E o que você falou antes, Zé? Que você não participou porque estava machucado, mas também por outro motivo, né? Ah, porque é a qualidade, né? É muito acima e tal. Aí, para não ficar feio para eles... Você prefere ficar só aqui nos comentários, né? Só comentar. Então, beleza, rapaziada. Então, daqui a pouquinho, o desafio aqui na Flá TV. Confere aí quem será que vai vencer aqui o desafio dos convocados. Vem com a gente. Fala, nação! Meu nome é Julio Santos e hoje eu vim aqui para apresentar o desafio dos convocados. Vapo neles! Fala, nação! Aqui é o Thiago Gilanelli, vim no Ninho do Urubu para poder apresentar o desafio dos convocados dos garotos do Ninho do Sub-17 do Mengão. Quem será que vai levar? Eu sou o Matheus Gonçalves, do Sub-17 do Flamengo, atacante e sou um dos convocados. Vim para ganhar aí, amassar esses caras aí que estão tirando ovo para a minha cara. Vou amassar eles. É isso, vamo! Fala, nação! Quem está falando aqui sou eu, Matheus França, meio atacante do Sub-17 do Flamengo. Vim aqui para esse desafio, sou um dos convocados e vim para ganhar. Vamos! Fala, nação! O que está falando? É o Diogo, goleiro do Flamengo, Sub-17. Só fala uma coisa, perder para goleiro é f***. Fala, nação! Aqui quem fala é o Eto, lateral esquerdo do Sub-17 do Flamengo. Então, hoje eu estou com o Maintorce no tornozelo, não vou poder estar aí no desafio com os moleques. Então, eu vim aqui só para cornetar eles. E também apoiar. Vamo! Fala, nação! Aqui quem fala com vocês é o treinador Mário Jorge, da categoria Sub-17. Hoje eu estou aqui no desafio para acompanhar de perto essas feras aí, para dar uma cornetada também, que faz parte, e ver quem vai sair vencedor. Beleza? Um abraço! Vamos só recapitular as regras. São três chutes no escanteio, o famoso gol olímpico, e depois três chutes no travessão. E lembrando que são três chutes na esquerda e três chutes na direita, hein? Três chutes para cada lado, e aí tem seis chances de fazer o gol. Exatamente. Vamo lá então para o desafio. Vamo começar. Olha lá, o Diogo já posicionado, né? Vamo ver o que o Diogo vai nos oferecer, ó. Direitinha, por favor! Errou! Se valesse o travessão, hein, Zé? Eu estava contando, né? Agora é para ele acertar o gol e não acerta. É! Ele chega no travessão e não acerta. Aí na hora da travessão aqui, vamos ver se ele vai acertar, né? Segunda do Diogo. Batida! Pegou na rede. É a última, hein, Diogo! A última, hein? Vamos lá! Vamo lá, Diogo! Diogo! E aí, Zé, o que você tem a dizer dessa primeira impressão aí do Diogo? Ah, goleiro, né? Desculpa essa. Qualidade ali. Pode meter essa, beleza. Agora é o Matheus França, né? Esse aí já tem uma batida... É, mais calibrada. Tentando o primeiro olímpico. Momento zero para o Diogo. Ajeitou o pezinho. Bem jogador de futebol. Ó o Matheus. Botou a mão na cintura. Tô na randa, hein? Ajeitou o pezinho, botou a mão na cintura e vai... Respirou fundo. Matheus. Que isso! Aquela... Foi quase, hein? Eu não narro, não. Eu grito. Foi quase, hein? Eu faço escândalo. O pessoal tá querendo acertar uma travessão. Tão confundindo aí, o José. E aí, o que você achou dessa batida dele? Tão confundindo. Não, foi boa batida. Só faltou acertar o gol, né? O principal, né? O principal é não feita. Vai de novo o Matheus, hein? Segunda dele. Matheus na bola, na rede de novo. O pessoal tá se repetindo um pouquinho, né? É, agora hein, Matheus! Olha a bola. Zerado até o momento, Zé. O Matheus, o Matheus, ele tava super confiante ali. Iiii! Ó, batida curta. Passou raspando ali, hein? Claro. Essa foi a minha visão aqui. É, foi um pouquinho mais calmo, né? Um pouquinho mais colocado. Pode bater de trivela? Como você quiser, Matheus. Pode bater de trivela. Abusado esse Matheus. Vai entrar, vai entrar. Que isso! Viu, Matheus! Mandou bem, mandou bem. Pode bater de trivela e fez o gol. Vai de novo, ó. Outra, 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 esquece! Que isso! A direita é só pra subir no ônibus, né? Bem demais. Pelo escanhoto. Pelo escanhoto. É, o escante perguntar o que você achou das batidas, o que você tem pra falar. O Matheus foi o único que conseguiu, né? As batidas foram boas, mas o principal eles não fizeram, o que o Matheus conseguiu fazer ali. Seu, os caras tá foda, hein? Os caras tá foda. Não acerta nunca, pô. E o café era ruim, pô. Um lado ruim ainda, broquei. Agora tem que acertar o gol, né? Pra seguir vivendo a disputa. A gente vai dar vida agora, agora a gente vai bem. Acertar o... Vamos querer tentar, né? Não, a gente vai acertar agora, esquece. Bem, bem, pô. Só acertar mais uma, vou ter no chico. Mudamos o lado agora. Vamos à segunda parte, né, Júlia? Agora vai ser o lado direito aqui com o nosso Diogo Alves na bola. Mal demais, mal demais, mal demais. Estamos aqui o técnico de olho pra ver se... Depois ali da primeira batida do Diogo, como é que é o Mário Jorge nos trens? Mais uma batida aqui do Diogo? Pode ver, o Diogo tentou imitar o chute do Matheus, mas não... Aqui o Diogo na bola, ó. Vai entrar, hein? Vai, hein, Júlia! Que isso! Bem demais, hein? Bem demais! É gol! É gol! Evoluiu! Matheus, Gonçalves 2, Diogo 1 e o Matheus França ainda sem nada. É, Matheus, dá tempo de você chegar em França! Tá sentindo a pressão, Zé? O Matheus? Será? Acho que sim. Ó, foi na bola. Muito forte. Foi forte, um pouquinho forte. É. Sem contar que o Matheus tá no pé bom, né? É. E o Diogo... Ah, o Diogo tá falando de trabalho. Catimba! Não quer perder. Matheus de novo, segunda bola dele, ó. Ih, já tá eliminado, hein, Matheus. França. Se fosse você, eu tentava de esquerda. Porque a direita tá foda. Fé nos canhotos. De novo, ó. Fé nos canhotos, mais. É, fé na canhota. Ó, Matheus na terceira, não deu. Ih, ui. Não deu, Matheus. Preciso bater? Vou bater até brincando. Agora, Matheus Gonçalves vai na primeira bola dele do outro lado, né? Ele acertou duas do lado esquerdo. De novo, Matheus. Fraquinha. Vai entrar. Boa, Matheus. Bem demais. Pegou o jeito. Pegou o jeito, agora. Boa, Matheus. Três acertos, um do Diogo e nenhum do França. Vai, Gonçalves, de novo, ó. Hum, essa aí passou perto, hein? Foi bem pertinho. Quase, Julio. Quase o quarto. Quase. Raspo, atrasado. Olha, Matheus. Terceiro. De direita. De direita. Ah, sai daí. Dá uma ousada, né, Zé? Fé nos canhotos. Até o momento, três Matheus Gonçalves, um Diogo e zero Matheus Trance. Ah lá, ó. Faz a pergunta. Mas como é que quando você se sente, tá perdendo o co-goleiro? O que que vocês acharam aí do resultado de vocês, desempenho de vocês? Ah, eu pensei que eu tava mal. França tá pior que eu, né? Mas vamos recuperar isso aí. Vamos recuperar. O que que deu errado aí, Fé? Não, pô, a batida não saiu, pô. Ai, vamos recuperar. No travessão vai? Vai. Então vambora, vamos pro travessão então. Três batidas pra cada um? Vai. Fechou, então vambora. É isso aí, pessoal. Agora vamos dar as batidas no travessão. Cada jogador vai ter três oportunidades. Zerou aquela outra, né? O Matheus Gonçalves venceu. Vamos ver quem vai vencer essa do travessão agora, né, Julio? É verdade. E nós liberamos o Zé pra poder passar algumas dicas ali pra eles. E agora vamos chamar o nosso outro convidado pro segundo desafio, o técnico Mário Jorge, pra falar sobre o desempenho deles aí. O que que você achou primeiro do desafio do gol ali? Ah, eu achei que o Diogo surpreendeu, né? Acertou três batidas quase que fazendo o gol, acabou fazendo do lado direito. Uma decepção foi o França, né? O capitão do time não acertou seis batidas, não acertou nenhuma. Ih, vai rolar a cobrança. Vou começar a repensar essa faixa de capitão aí pra eles. França, se esforça, hein? A cobrança veio aqui, França. Esforça-te, França, esforça-te. Mas agora podemos começar, então? Vamos acompanhar, então. Vai ser de forma alternada, né, Julio? Pra dar aquela emoção a mais nas batidas aqui dos nossos garotos do Ninho. Diogo vai começar. Diogão? Tá concentrado já. Ajeitada a bola, Diogo? Olha a batida! Boa, Diogão! Muito bem, Diogão! Evoluiu! Já tá evoluindo. E até a moral dos companheiros, Matheus França. Eu estou achando que o Matheus, o França, está sentindo a pressão. E aí, Mari, tá sentindo ou não tá? Tá, tá sentindo a pressão de perder pro goleiro. Tá, tá, tá. Ó, o Gonçalves na bola. E o Zé ali só dando os conselhos. Matheus acertou o gol, mas... Uiii! Onde eu olhei o meu cabeção. Bom, Diogão, vou blocar mais um, moleque. Diogão de novo, ó. Concentrado. Respirou fundo. Que isso! Vamos ver, Diogão! Que isso! Ele tá se achando ali, ele tá se achando. Vamos, França. Tá surpreendendo essa batida aí do Diogo? O Diogo, como eu falei, o Diogo tem virtude com o pé, ele é um bom passador. Calma aí, França, rapidinho. Ele tem boas reposições. Agora, a minha decepção tá sendo França, cara. Não é possível. Diogo, o que que você falou, Diogo? Eu acho que quem perder aqui tem que pagar a prenda, né? E qual é a prenda? Ah, a gente vai ver aí, conversar aí. Então, já sabe que quem perder vai pagar aí alguma coisa. Faz o Pix. Faz o Pix. Crança, vai na segunda bola dele. O Diogo já acertou duas. Tá bem encaminhado, Diogo. Uh, mais uma. Pô, meu capitão tá sentindo a pressão. Perdeu a oportunidade, né, Mario, de poder, pelo menos, empatar com o Diogo. Agora vai o Gonçalves. Eu tô achando que vai doer no bolso do França. É, Francinha. Ele tá ficando ali um pouquinho triste. A terceira batida do Diogo. Head-trip do homem, vai. Ó o Diogo. Muita pressão assim, será que vai? Quase. Boa, Diogo. Matheus na terceira. Mal demais. Ai, Matheus. Pegou, não? Ninguém fez além do Diogo. Ninguém fez. Só o Diogo. Acabou o Diogo vencedor. Vendi o desafio. E o Diogão levou, hein, Diogão? E aí, Diogo? Sempate no pênalti. É isso, pessoal. Então, só recapitulando, serão três pênaltis. O Matheus vai bater três e o Diogo também vai bater três. Então, quem fizer mais gols vai levar esse desafio. Lembrando que o Matheus venceu nos gols olímpicos, né, ô, Julie? E o Diogo venceu aqui no travessão. E o França, que não venceu, vai vir aqui comentar com a gente agora e narrar, hein? Vai narrar o pênalti. Hoje foi dia ruim, mas agora a gente vai narrar aqui. Vamos ver se vai pelo menos como narrador, né? Ele parou para a batida. Narra aí, França. Diogão concentrado. Lá vai Matheus para a batida. Diogo, Matheus, bateu! Diogo, gol! Broquei, broquei, broquei. Agora o goleiro aqui, ó. Pegar aqui, ó. Vamos lá, né? Fazer o gol para deixar em gol aí essa disputa. Lá vai Diogo para a batida. Matheus tentou intimidar ele. Diogo, foi para a batida. Bateu! Pegou, bateu! Gol! Que isso! Quase Matheus pega essa cobrança. E aí, goleiro? Na próxima eu pego, na próxima eu pego. Fazer agora na próxima eu pego. Tá fazendo uma rivalidade em alta. Não, disputado, disputado. A próxima eu pego. Então, ó lá. Mais uma. Segunda dele, ó. Ameaçou. E o Diogo? Ó o goleiro, goleiro. O Diogo fazendo a catimba dele. Pode extrair. Lá vai Matheus para a cobrança. Partiu para a bola. Bateu. Pegou Diogo! Defesa do Diogo! Que defesa do Diogo! Agora vamos ver, né? Matheus se mexe. Tenta intimidar. Diogo para a batida. Partiu para a bola. Bateu! Gol! Eu tô chocada! Bem, bem. Diogo, Diogo. Agora ele tem que fazer e pegar o próximo. Bora, Gonçalves. Matheus, ainda vem. Se perder a paga. Diogão. Gonçalves na bola, França. Lá vai. Matheus na bola. Partiu. Vai bater. Bateu. Pega o Diogo! O goleiro aí é bom para a raiva, goleiro de seleção brasileira aí. Campeão do torneio. Campeão do torneio aqui dos convocados. Olha lá o Diogo. Campeão. Bem, Diogo. De segurança do homem, né? Já sei onde é. Muito treino. É isso. Mais três pra gente. Então, agora que nós chegamos ao final dos nossos desafios, o grande vencedor, Diogo, o que você tem para falar? Cara, dois pênaltis defendidos. E chutou muito bem. Os pênaltis é minha especialidade, né? Já conhecemos como é que nossos atletas batem. Tanto que, infeliz, ganhei e é isso. E é isso. Agora, você escolhe. Quem é que vai pagar? Porque você disse que tinha, né? Aprenda. Por mim, eu coloco os dois. Os dois? Não, por mim, tem que ser quem ficou em último. Então, nós chegamos aqui, não. Os dois. Então, os dois. Vamos, então, propor o quê, o Diogão? Uma bolada, uma bolada de mão ou alguma coisa? Carre de mão? Ah? Carre de mão? Pode ser. Carre de mão. Carre de mão até o meio campo lá. Ah, que vai levando assim, né? Ah, legal. Essa é boa, essa é boa. Vamos lá, então, Matheus. O que é isso? Olha aí o capaírica aqui. O que é isso? Então, é isso. Antes da gente pagar a prenda, então, vamos encerrar o vídeo. Podemos? Vamos? Porque eles estão ansiosos aqui, né? Imagino você que ganhou, óbvio, né? Então, é isso. Muito obrigada pela participação. Muito obrigada pela sua participação, Matheus. Todos vocês. Brilharam muito. Adorei. Muito divertido. Tiago? É isso. Não deu para o Matheus Gonçalves. Também não deu para o França. O Zé ficou aqui nos comentários. E parabéns ao Diogão, que acabou levando essa. E também a participação do Mário, porque o seu Mário esteve aqui com a gente também na Flávia TV. Tem que agradecer o França mesmo pela participação, porque eu só vim passar para isso. Ah, pronto, pronto. Figurante, figurante. Não, figurante hoje. Mas, muito obrigada. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Inscreve aí, rapaziada. É isso. Flá, TV. Mais Flamengo pra você. Tchau. Não handa-n-n-n-n-n. Não handa-n-n-n. Não handa-n-n-n. Oh! Oh! Fala, nação rubro-negra. Se liga na programação da Flá TV desta quinta-feira. Às 11 horas da manhã, vocês vão conferir a visita do nosso ídolo Andrade para as meninas do futebol. Às 3 da tarde, de carona com Sméagol. E o convidado é Arthur Piccoli. Às 7 da noite, tem o desafio do Pés ao vivo. Também com Arthur Piccoli e com Mito Abdala. Às 9, vocês vão poder acompanhar os bastidores de Flamengo e Fortaleza. E pra fechar o dia, às 10 e meia, o resumão das atividades do futebol profissional. Fiquem ligados, hein? Flá TV é mais Flamengo pra você. Você entrou no Wiggy Brother? O Flamengo tava malzão no brasileiro. Muito, velho. Muito, muito. Caraca. Eles falam, Arthur, Flamengo campeão. Aí eu, o quê? Flamengo o quê? E aí falam, é, pô, Flamengo campeão brasileiro. Ganhou a Supercopa. Dois títulos. Eu olhei, eu fiquei nisso, velho. O que aconteceu? Onde que eu tava? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu?